Música Rezemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo São Miguel São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combate pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu De receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós E pelos bens eternos Cordeiro de Deus Amém Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus É pequena oferta do meu serviço Sendo como sou Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandeceis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém 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 Amém